Há algum tempo atrás, passando aqui pelas perguntas que vocês nos deixam, me deparei com uma pergunta muito interessante. Poderia enumerar, por gentileza, o que eu preciso ter para aprender violino? Aí a gente pode servir para qualquer instrumento, viola, violoncelo, enfim, estou falando desses que são os que nós trabalhamos aqui no ateliê. Bom, como eu fui professor de música e sou até hoje, há muitos anos, eu comecei a dar aula muito jovenzinho, então eu posso dizer que eu dou aula de música há quase três décadas. Então eu consigo passar para vocês alguns conselhos que vão ajudar muito sobre essa questão do que eu preciso para aprender violino. A ordem pode oscilar um pouco destes elencos que eu vou colocar aqui, mas primeira coisa, um instrumento. É muito importante, no meu interpretar, que você tenha um instrumento, porque você vai precisar estudar. Então você pega um instrumento e vai precisar ter ele para tocar. Existem métodos de estudo em escolas que a pessoa não tem um instrumento, principalmente em projetos sociais, que eu também dei aula por décadas, onde o instrumento fica lá e o aluno não leva. Dá para aprender assim? Sim, não dá. Ninguém está dizendo que não é possível, que é impossível. Porém, é muito mais difícil, é muito mais demorado o aprendizado. Eu acho que não há ninguém que vai concordar que você ter contato com um instrumento uma vez ou duas por semana é melhor do que você ter todos os dias. Então, ter um instrumento é muito importante para a sua evolução. E também para você aprender a selecionar, adquirir, comprar esse instrumento, basta procurar aqui nos nossos vídeos o que analisar na hora da compra do instrumento, que eu ensino tudo para vocês. Diga-se de passagem, quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. A gente tem mais de 3 mil vídeos a respeito, ensinando tudo sobre isso, tá bom? Bom, questão 2, né? Questão 1 seria o instrumento, seria o ajuste. Vou explicar sobre isso antes. Como sempre, agradecimento a todos por nos acompanharem. Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao nosso canal, tá bom? E, recados rápidos, vocês podem nos enviar instrumentos para ajuste de todo o Brasil, que é esse item 2. O instrumento, quando você compra na loja, poucos sabem, ele vem sem ajuste nenhum. Ele não vem pronto para uso. É muito difícil, às vezes, a gente imaginar isso, porque você compra um carro, ele sai pronto para uso. É só você abastecer. Você compra uma moto, você sai pronto para uso. Você compra um instrumento, ele não sai pronto para uso. Ele precisa ser todo ajustado. O que ajuste, que ajuste é esse? A sonorização. Não adianta. É a sonorização que vai funcionar e que vai entregar resultados. Que é o ajuste dos 11 itens do instrumento. Um ajuste por completo, tá bom? E esse item 2, terminando o recado, vocês podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste. É só entrar em contato através do WhatsApp. Esse violino que está aqui na bancada mesmo foi enviado. O músico entrou em contato, passei as opções de ajuste de valores e ele nos enviou. Ou seja, a gente recebe o instrumento para ajuste de todo o Brasil. Bom, é bem simples. Assim que termina o trabalho, eu faço um vídeo explicando todo o trabalho feito e envio de volta o instrumento. Questão 2. É esse ajuste justamente. Para você aprender violino, você precisa ter um instrumento. Já falei aqui a ressalvas. Você precisa ter o instrumento bem ajustado. É aqui que muitos desistem. Toda vez que alguém traz um estúdio para mim empoeirado ou envia de todo o Brasil, eu olho lá e alguém fala assim, ah, esse instrumento foi do meu tio, do meu avô, do meu pai e tal, enfim. Ele não prosseguiu no aprendizado e me deu um instrumento. Eu já sei que quando eu abrir, o instrumento vai estar sem ajuste. Muito dificilmente, ou mais difícil, alguém desistir com o instrumento ajustado. Observa isso. Observa aquele amigo seu, aquele tio, aquele parente, aquele conhecido que parou de estudar. Olha o violino dele. Se estava ajustado ou se estava sem ajuste. Aqui a gente quebra, destrói, põe por terra aquele assunto que... Não, você começa a aprender, depois ajusta. Atenção, ativem quem pensa assim a inteligência. Eu já expliquei muito sobre isso. Primeiro você ajusta, depois você inicia os estudos, porque senão você vai criar vícios. Então, a segunda coisa que você precisa saber é que seu instrumento precisa estar ajustado. Terceira coisa que você precisa é de um professor. Você pode aprender com um professor presencial ou online. E aqui no Brasil não faltam bons professores. Aqui no YouTube mesmo tem excelentes canais que vão ensinar você a tocar. Eu não vou citar aqui porque eu não pedi autorização para esses professores. Mas tem canais grandes, canais pequenos, que você consegue aprender de onde você estiver. E hoje, com a facilidade da internet e captação de leads, esses professores vão até você. Você acaba nem precisando procurá-los. Eles vão aparecer para você em anúncios, o que não tem problema nenhum. Que em uma escola que eu tenho, eu também faço isso. Escola de regência a princípio. Então, você consegue aprender. E eu indico que você tenha um professor. Para você ter uma metodologia, para você ter uma visão. Ficar aprendendo, pescando assim, é muito complicado. Porque você pega diversas visões e não tem ninguém para te auxiliar a corrigir. Então, ter um professor, ou presencial ou online, vai te ajudar muito. Eu sei que há pessoas que pensam que só o professor presencial funciona. Mas eu, como estou fazendo um vídeo aberto, preciso mostrar as possibilidades. Tá bom? Quatro elemento que você vai precisar é dedicação. Não tem jeito. Não tem jeito. Aqueles anúncios que vocês veem. Ah, em cinco minutos de violino evolua cinco anos. Isso não existe. Porque se isso existisse, essa pessoa que está te ensinando, seria o Itchak Perlman, seria o Maxim Wengerowen. Certo? E não é assim. É dedicação. Então, esse quarto elemento já coloca aí na sua agenda. Dedicação. Você quer fazer academia? Você tem que fazer academia todos os dias. Ou, enfim, você tem que se dedicar a uma rotina. Não todos os dias, mas uma rotina. Você quer caminhar? Você tem que se dedicar a uma rotina. Você quer estudar, você vai ter que criar uma rotina. E o seu professor vai te ajudar. Tá bom? Então, o quarto elemento é essa dedicação. E quinto e último, para a gente finalizar esse vídeo. Cultura do instrumento, daquela área. Toda área, todo nicho, tem uma cultura que preside aquela área. Certo? Por exemplo, se você falar, vou virar piloto automotivo. Tem todas as questões culturais ali dentro. Vou virar pintor de quadro. Tem todas as questões culturais ali. Coisas que, em outros ambientes, não são ofensas à lição. Enfim, cada ambiente tem as suas idiosincrasias. E aqui também é assim. E aqui no canal, a gente se esforça muito para trazer para vocês elementos. Do primeiro item que eu citei, que é o instrumento. Ajuste até os outros dois também. Mas, mais desses primeiros e desse último. Que é a cultura do instrumento. Para vocês entenderem todos os aspectos. Tá bom? Quer aprender mais sobre a cultura? Divague nos nossos canais. Pegue todos os conteúdos que nós temos para vocês de maneira gratuita. Tá bom? Então, se você quiser aprender qualquer instrumento, você vai precisar se debruçar sobre esses cinco elementos. E, sob eles, sob e abaixo, sob e acima. Sob eles, abaixo deles, ramificam-se diversos outros. Tá bom? Então, espero que eu tenha gostado do conteúdo. Peço a gentileza. Compartilhem com os amigos. Porque é muito importante. Hoje, o problema é o excesso de informação. Tinha falta alguns anos. Invertemos, nós invertemos. O eixo se inverteu. Hoje, nós já estamos vivendo a era da informação. E informação, informação, informação. Muita coisa para vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar. Tchau. Tchau.